Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera. E no vídeo de hoje, olha isso daqui. Tô gravando com o celular o começo do vídeo, que justamente tem mala pra caramba. Tem viagem no canal, nós vamos estar viajando, vamos estar começando a viagem, galera. Hoje, primeiro destino, mas tem um... Olha, eu acho que vai ser uma das viagens mais longas que eu já fiz. E faz muito tempo, muito tempo que eu não viajo tão longo. E, meus amigos, eu tô animado demais porque vai ser realmente nível máximo. Vários países, vários destinos absurdos. Tenho companhia nessa viagem, eu tenho uma companhia no começo dessa viagem, que vocês vão ver daqui a pouco. E daqui a pouquinho tem uma companhia que vocês já estão acostumados a ver no canal, que é simplesmente nível máximo também. Aí, esquece que... Chegamos, galera, literalmente, rapaz, na primeira parada do dia. Porque nós vamos passar o dia de hoje... Onde que nós vamos... E olha aqui, olha aqui. Sabe por que o cara falou que vai ter jogo do Red Sox hoje, galera? Porque nós chegamos, acabamos de chegar em Boston, então... Eu acho que faz um pouco os meses que eu gravei vídeo pra vocês vindo pra cá. E nós viemos exatamente, aluguei na mesma locadora carro. Não mudou nada. Ela não consegue achar. Brinca, meus amigos. E aqui tá o carro, brinca. Placa em Linóis. Como é que fica feio placa na frente, galera? Mas é um carrinho bonitinho pra caramba, ó. Branquinho. E isso daqui ainda é o branco metálico, ó. Ó, super bonito. Então vamos pegar a chave do carro. Esse carro mesmo, ó. Meus amigos. Rapaz, tá parecendo novinho, novinho, novinho. 330. Ó, o X-Drive, né? Então justamente, né, em Linóis. Tudo que é lugar de neve, né, Boston? Galera, mas olha como é que não limpa com cuidado. Olha os arranhões, galera. Dói. Esse carro deve ser novinho, novinho, novinho. Aqui não diz o ano. Mas é novinho, novinho. Certeza. Retrovisor aqui, espelha. Porque, meus amigos, a próxima viagem vai ser pra longe. Então a esposa tá levando bastante mal. Impressionante como a série 3 hoje em dia, ela tá prática e o carro tá grande. Eu consegui colocar duas malas de porão, duas malas de mão e uma mochila, galera. E eu ainda tenho espaço aqui. Caraca, impressionante, tá? Deixar aqui na placa pra não deixar o dedo. Vamos lá. Vamos mostrar o interior. Tá conhecendo junto com vocês. Interior preto. O carro tá novinho, galera. Iluminação aqui. Detalhe legal, ó. Eu acho que a série 3 nova realmente está simplesmente linda. Mas aí não... Olha esse interior aqui. Rapaz, eu acho que era a miniatura que tava dirigindo esse carro. Porque pensa no banco que tá pra frente. Peraí na madrugada. Agora tá melhor. Olha que lindo, galera. Pra ligar, ó. Tela gigantesca, sabe? Carregador de indução. 544 milhas. Caramba, tá muito... Não, não, vida. 544 milhas aqui é a autonomia do carro, né? Então, não sei. Vamos entender como é que funciona. 5.421 milhas. Ah, quase igual. 10 vezes, né? Muito legal. Olha. O carrinho tá novinho, novinho. Impressionante, ó. A forma que realmente pensar, galera, que essa daqui é a BMW de entrada, sabe? Da série 3. Pensar que realmente isso daqui é uma série 3, sabe? Olha. Impressionante. Que espetacular o carro, ó. Aquecedor de volante aqui. Olha o acabamento, o revestimento. Tá muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Tem uma madeira aqui. Não sei se isso eu acho tão bonito não. Mas olha, toda a central aqui pra poder ligar o câmbio, pra mexer no iDrive. Toda a tela, hoje em dia, que é o toque, né? É realmente muito espetacular. Muito espetacular mesmo, galera. Olha. Ficou... Ficou um negócio pra quem gosta de tela. Gosto muito de tela. Ficou muito legal, ó. Você tem aqui a sua velocidade e aqui o conta giros. Então, vamos pra próxima. Vamos botar o GPS. Eu gosto muito de BMW. Incrível o quanto intuitivo é fácil. Apple CarPlay sem fio, sabe? Literalmente, ó. Eu saí dali, ó. Que foi o lugar que eu aluguei o carro, ó. Aqui já tá o Apple CarPlay funcionando, sabe? Impressionante, sabe? Realmente muito impressionante. E olha, o carro é muito, mas muito macio, muito confortável. Só assim. E as ruas de bosta não são boas, né? Mas olha isso aqui, galera. Você passa. Olha quanto macio o carro é. Eu não acelerei nada, porque o carro também, a temperatura tá fria, né? Mas, galera, olha. Muito impressionante. Tá no modo confortável, mas, ó. Oxi. As ruas de bosta não é brincadeira, não, meus amigos. Olha o tamanho do celular, como é que tá grande. Não adianta. A série 3, hoje em dia, tá realmente um tamanho muito legal. Sabe? Realmente como era antigamente a série 5, né? E eu vou pra cá, vai. E é muito incrível que eu tenha uma vontade gigantesca de estar adicionando uma M3 na garagem. Mas muito. Porque eu acho que essa plataforma... Eu já tenho... É, mas eu tenho a... Eu tenho a antiga, né? E lá na Europa, eu queria dar a mesma plataforma desse carro. Acho que eu gosto muito, sabe? Da G80. Muito mesmo. E deixa aqui embaixo se vocês gostariam de estar vendo uma G80 M3 aqui no canal. Brinca. E olha que lindo que tá o dia aqui em Boston, galera. Simplesmente lindo. Não tá muito frio, tá coisa de 15 graus, sabe? Pra mim é a temperatura perfeita, sabe? E olha, quase nuvem nenhuma, céuzão azul. Vamos entender como é que funciona aqui, ó. Vamos botar no Sport. Aqui tá no Sport. Brinca. Sport individual. Vamos baixar o... O vidro aqui. Reduziu pra segunda. Isso! A turbina espirrou. Aí, meus amigos. Andanada. Realmente o motor é bem fraco mesmo. Pode não parecer, mas isso foi tudo. Foi tudo. O motor realmente é bem... Bem manso, sabe? Bem manso. Então, eu acho que a intenção desse carro é ser um carro mais confortável, né? Se você quer andar mais, você pega uma M340. Ou, na minha percepção, aí você pega... É, você acelera. Bichinha, não vai, galera. Não vai mesmo. Agora, você pega uma M340, mas se você quiser mesmo, né? Aí você vai na M3, que aí esquece, né? Que aí o negócio anda muito. Chegamos em Boston. O que é que nós estamos fazendo? Galera, olha isso daqui. Pizza de quatro queijos. Mas olha a aparência dessa pizza. Que coisa espetacular. Bom apetite, galera. Segue rodada 2 antes de terminar a primeira rodada. Brinca. Continuamos em Boston. E olha quem foi na loja da faculdade antiga. Comprou um bilhão de camisa. Olha esse. Peraí. Pelo amor de Deus. Como viagem é? Consegue ver? É do Mickey, galera. Você saiu de Orlando, da terra do Mickey, pra comprar coisa com a cara do rato aqui em Boston. Rato. E ainda me fez comprar a tranqueira também. Ela queria que eu compasse isso aqui do Mickey. Eu falei, vou comprar, vou usar nunca. É, isso daí é verdade. Só tem na manga ali, ó. É bem tranquilo. E é tipo, confortável, né? É, comprou uma pancada de tranqueira. Comprou boné até. Pela madrugada. Fica junto com o Bride boné agora. Mentira, não. Engraçado na nova série 5. O 5 é maior do que o 3 e o 0. Nunca tinha reparado nisso. Que loucura. Acabamos de deixar a 330 ali, ó. Foi realmente extremamente curta a saída com ela. A esposa já tá ali na frente. Ficou esquisita essa série 5. Acho que eu preciso me acostumar. Sempre no começo é difícil se acostumar. com certos desenhos de carro, sabe? E agora, meus amigos? E agora? Tira, fala de novo, porque... Pra onde nós vamos? Você até babou, vida. Pra onde que você vai? Pra onde? Pra onde nós? Ai, pelo amor de Deus. Se você é desse lugar que a minha esposa tá tentando imitar, não se ofenda. Ela não é normal. Não, jamais. Não é normal. Não, ela não é normal. Ela que é cheia de ti que vai passar debaixo da escada? Loco sempre encontra com louco. Cês viram? A tecnologia já tá aqui. Pra poder botar o prato sujo. Aqui na sala do aeroporto de Boston. É o robô. Meus amigos. Ali, ó. Brinca. Tá escrito ali. É muita tecnologia pra mim isso daí. Mas não funciona. Você contou que a mulher deixa cair tudo. Mas o problema não é do robô. Foi o ser humano que não foi muito bom. É nesse momento que você pensa. Isso o quê? Que eu tô esgotada. Tô esgotada. Ai, meus amigos. Meus amigos. Estamos prontos. Quase começando já justamente o embarque, né? Animado demais. Um pouco cansado, galera. Porque realmente foi corrido pra caramba. E uma viagem atrás da outra é uma realização de um sonho, sem dúvida. Mas cansa, galera. Tá conciliando tudo. E chega, chega agora no final do dia. A garganta já na água. Já tá pedindo arrego, troca de temperatura, avião. Rapaz, o robôzinho ali. Esse robôzinho. Não vou enganar vocês, não. E o que você achou da sala? Que sala? Desse daqui? É, desse daqui. É a Lufthansa. De 0 a 10. Qual a sua nota? Assim, claro, comparando com outra sala de... Exato. Exato, de aeroporto. De lounge. Se prepare, aperta o cinto. Tá num 2. Falar pra vocês, eu acho que é a pior sala que eu já fui na minha vida. Que negócio ruim. Lufthansa, eu não sou aqui de trazer. De coisa negativa, não. Mas, galera, eu gosto de frango pra caramba. A única opção de carne é frango, né? Que tava bom, né? Nossa senhora, galera. Pensa num frango ruim, seco, mal temperado. E, coitado, é muita gente. A sala tava lotada, agora esvaziou. É um barman. O cara faz café, drink, coloca refrigerante. Então fica uma fila absurda. Olha, muito... Bem frustrante, pra ser bem sincero. E é uma passagem cara, galera, sabe? Bem cara, porque nós estamos... Apesar de nós estarmos na sala da Lufthansa, né? A parceira dela é a Suíça. Nós estamos viajando de Suez. A passagem acabou sendo muito cara também, mas é porque erro meu, né? Porque... Batemos o recorde. Quanto que nós compramos a passagem? Batemos o recorde. Menos de 24 horas. Compramos ontem, galera. Compramos ontem. A gente compra já fazendo... A gente faz check-in? Mentira não, galera. Você compra a passagem e fala... Check-in já tá pronto. Você pode já fazer o check-in. Imaginei que fosse dar, conseguir antecipar a reunião hoje. Conseguir fazer tudo que tinha pra ser feito. E, literalmente, conseguimos viajar. E agora, meus amigos, vai ser uma viagem longa e... Vai ficar muito tempo longa. Você é a parceira do começo da viagem. É, né? Alguém tem que trabalhar aqui, né? Não é mentira não. Não é mentira não. É justiça. Trabalha bem, por favor, tá? Tá na hora já de começar o embarque daqui a coisa de 5, 10 minutos. Vamos descer e bora. Bora tirar foto, meu amigo. Essa hora da noite é cada coisa que nós temos que escutar, meus amigos. Para, tira isso na minha cara. Ah, já começou ali o embarque já, ó. Ô, os caras são pontuais mesmo. E começou agora realmente, oficialmente, vai começar a viagem. E aqui estamos sentados, meus amigos. Estamos em pé, né? Ih, começou a ficar animada. Engraçada que a configuração deles é muito louca, galera. É dois, dois e aqui um. Não. O que que você tá falando? Você entrou no outro avião, vida? Como que lá na frente é três? Não tem nenhum lugar que são três, vida. Ah, cara, você deu bem isso. Eu tenho um pra ela, hein? Não, em certos lugares ali também, ó. É um, dois, um, dois. O meio que engraçada é que no meio é tudo dois e aqui é um. Então, eu sou servo. Aí tem um, que tem, por exemplo, aquele ali. Só tem um nelacinho. Ela tem espaço dos dois lados. Era aquele meu assento, né? Que mudou? Um dia eu vou ser fino assim, irmão. É muito, é muito chique. Ih, não gostou não. Ih, não é bom. O champanhe não é bom, não? Chegamos na Suíça. Agora é o último voo, né? Conexão pra poder... É, ainda tem mais coisa. É mentira não, porque o meu carro, galera, tá em Algarve. Então, ainda tenho que ir pra Algarve. Caramba, faz tempo que eu não vejo isso, galera. Um lugar só pra fumante no aeroporto. Putz, faz muito tempo que eu ainda não vejo isso, né? Eu acho que eu vi, eu acho que eu vi. Na Europa, sim, não. Quando eu tinha visto que ele te veio... Justíssimo. Então, vamos achar um lounge aqui, porque nós temos ainda coisa de 40 minutos pro começo do embarque. Então, vamos ver se come alguma coisa e descansa até o voo. Vou enganar vocês, não. Mas essa Suíça, eu achei uma fraude, essa companhia aérea. Olha a executiva deles dentro da Europa. Isso aqui é considerado executiva. É exatamente o mesmo assento da econômica, só que não vem ninguém no meio. E o trouxa aqui pagou pra isso. Eles acharam trouxa pra pagar isso. Ai, ai, ai. Demorou. Mas olha aqui onde nós chegamos. Chegamos em Faro, meus amigos. Justamente mais próximo de onde o carro que eu deixo aqui em Portugal. Vamos procurar o perturbado do Thiago. A BKD. Ô, rapaz. E olha ali o foragido. O foragido. Brinca. Você conheceu o Thiago, mas você conheceu muito brevemente lá em Numbering, né? Sim. Eu conheci todo mundo lá. Todo mundo lá? Ali. A cara do foragido. Se verem, sai correndo. Isso é um perigo, meus amigos. Certinho, cara? Bom te ver, irmão. Porra, a esposa aí. Feliz amestrário. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém. Chegamos. Rapaz, de viagem foram cinco dias. E aí, como você não fez? Como viagem? Tá tranquilo, irmão. Porra, 300 horas. É um pastel, velho. Rapaz, não é mentira, não. E aqui chegamos. Estamos de volta onde eu deixei a M3, meus amigos. E eu quero estar gravando a reação da esposa, porque ela não viu aí no carro. Com as mudanças, escapamento, nada. Você viu? Ela estava original, não era? Então, meus amigos, aperta o cinto que no próximo vídeo, sem contar que eu cheguei aqui, eu escuto muito silêncio em português. Ah, não comece agora. Muito silêncio. Tá muito capaz aqui, meu irmão. E o Thiago já comprou brinquedo novo ali, que eu estou vendo ali na frente da McLaren. Então, meus amigos, só tenho de verdade a agradecer, e agradecer muito pela força e audiência. Fiquem ligados, que no próximo vídeo, meu amigo, Portugal não vai ser a mesma. Aí esquece que... Que loucura. Essa questão na gringa, aqui no Brasil também. Que espetacular, galera. Que espetacular. Quando eu passei lá, um buraco. Tá bem, aqui no Brasil?